Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas. Galera aqui se preparando. Tem um cara perdido aí chamado Igor. Cadê o Igor? Olha o cara aqui, ó. Igor veio fazer um salto duplo aqui na Queda Livre. Vamos treinar para cá? Barriga para baixo, frente para cá. Vamos lá. Esquece o macacão por enquanto. Dá calor. Vamos lá. 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para a eternidade Free now, forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Do you know what you have to do? Do you know what you have to do? Have you been able to do it now? Thank you Good luck Your feeling is great You're ready? It's impossible Daqui a pouco a gente vai empapando aqui embaixo no alto, até o próximo estado, valeu? Valeu, o cara pilotando tudo aqui, na hora E aí Wilson, Igor, beleza? Beleza, suave, e o senhor do salto anterior? Igor mandou um saltão aqui na queda livre, obrigado pela confiança Agradeço Cara, meu, 0 a 10 pra nós É nóis, é 10, aqui é 10 Mil e 10 Isso, meu 2014, tá bom assim? Suave, é nóis Valeu, até o próximo Tchau Tchau